O Alteireiro Imóveis está vendendo um excelente apartamento aqui no Condomínio de Grafos, no Turu, tá? Ficaria aqui atrás aqui no Residencial Pinheiro, a localização é excelente, fica atrás no Residencial Pinheiro Grafos, Turu, esse quartinho aqui especial pra você, tá? Tem aqui a semi-suíte, ok? Aquele, fica desse armário aqui, sai por 130 mil reais, eu falei 130 mil, a semi-suíte com box, box ali atrás, e a gente vai correndo aqui pra cozinha americana, tá? A barra é muito estiloso, aqui alguns projetados que vai ficar no apartamento, o armário aqui embaixo da pia, e os projetados aqui pra você adquirir esse apartamento por 130 mil reais, tá? Vamos financiar, você pode financiar pela caixa, Banco do Brasil, 130 mil, 9218 7903, ou 98852 5027, vem pra cá, Mauro Pereira Imóveis, obrigado!